salve salve rapaziada primeiramente que papai do céu abençoe o rolê que deus nos acompanhe nada de mal nos aconteça certo? você que não for inscrito no canal se inscreva deixa o like e ativa o sino para chegar as notificações e hoje vamos dar um peãozinho de quebrada aqui com a dozentona vai estar aguado para andar com ela rapaziada seguinte carburação acertada embreagem trocada a motoca tá filé bebê tá fria ainda acabamos de sair com a mão de casa você que não acompanha a gente no insta já dá aquela força certo? acompanha nós lá filho e tesona é um bicho 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 Vocês gostam dessa motora com a passeada? A barulha da embaralhada do bagulho pra ninguém né? Beleza? Caralho, o xerê ainda tá aqui E aí, Santorini hoje? Santorini não dá não Rapaziada, é o seguinte, dando uma pausa no vídeo rapidão aí, certo? Só pra falar pra vocês Estamos finalizando a rifa do iPhone 13 Pro Max, fechou? Sei que não comprou, não tá sabendo de nada no meu Instagram, tô soltando essa promoçãozinha aqui pra vocês, apenas 15 centavos vai tá podendo levar pra casa um iPhone 13 Pro Max lacrado na caixa, ou então 5 mil reais na conta, fechou? Então vocês que dormiu do meu YouTube aqui que tá acompanhando o videozão, já clica no link na descrição aí ou no primeiro comentário fixado garanta seu número. Últimos 20% sorteio sábado agora tamo junto Deixa eu dar uma volta, já passa aí já Mano, a moto é uma bicicletinha rapaziada Tá ligado, tem muita gente que não gosta dessas motos aqui não mano Eu mesmo eu não gosto, eu amo Eu mesmo eu não gosto, eu amo Isso aí perdeu a mão no escuro Fala comigo 200 Fala comigo 200 Tem base não esse barulho, tem base não só Tchau 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 A única coisa que a pessoa vai arrumar nessa moto rapaziada é o contagiro o contagiro do bagulho está sem funcionar cara Tchau Tem um que não olha para o barulho do bagulho Tô na rua Tô no giro louco Tô na rua, tô no giro louco O bagulho é cão, o bagulho é cão Tchau 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 Mas a curva fechada que você não é carreta não Tchau 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 Fica com Deus, bom trampo Vai pra lá ou vem pra cá, come faixa não Que rojão rapaziada, que rojão fio O rojão tá com hoje Escapão, roquete Vamos ver se tem algum conhecido aí Tô na água, tô no giro louco Mas essa moto eu preciso colocar o cabo de embreagem dela Que é antigo, tá ligado, tá meio dura a embreagem Vou deixar a embreagem malunha, tá ligado Vou dar uma atenção nesse esfreio E vou treinar uns graus com a moto Depois que acerto o primeiro, tô ligado O resto é consequência Segura Tô na rua Tô no giro louco Já vou ter que tirar o capacete pra ver quantos minutos tá Porque é o seguinte rapaziada Eu não tô usando celular nem retrovisor Como que vê? Só se eu paro no retrovisor É verdade Tchau, tchau Tchau, tchau Os braços ficam como, fio, na 200? Duro Tchau, tchau Esse barulho tem pra ninguém não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É na calma É na calma que o bagulho vai acontecer Do bem, amigos da Rede Globo É loucura, menino E aí Tchau, tchau, tchau E aí . 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 Tem base não? Tem não tem base O barulhinho da dois tempos Que é pra quem gosta mesmo viu rapaziada Não adianta tentar gostar que vocês não vão conseguir não É pra quem gosta Dá dor de cabeça É gastadeira mesmo É pra dar oficina É pra tirar os neurônios do lugar Se quisesse a economia Comprava uma BOPSEN Chorupitas firme Ouve o barulhinho, ouve o barulhinho da dois tempos Ai, pô, para Epa, ô filha Calma Rafa do céu Rapaziada Mano, é o seguinte, eu fui com essa moto pro morro, mano E expliquei no vídeo que eu tava gravando lá, tá ligado? A moto não é boa pra ficar andando de quebrada assim, parando Tipo, o pior no morro Porque pior no morro, como vocês vêm, é direto a gente ir Anda devagar, tá trânsito, tá ligado? Tem uns lugares que não dá pra passar direito E essa moto, ela não pode ficar, tipo, andando muito embaixo, tá ligado? Senão ela ferve, mano Então, não sei se vai ter muito pior no morro que essa motota, não Mas fiquem em paz Opa Calma, filhota Se meu zona tá em casa Já tá de escape Então não fique estressadinhos Calma, amor, não se exponham Se meu zona tá em casa, já, fio Pronto pra guerra E aí não sabe brincar na guerra, não, hein Zona se embaralhada Tinha que ver quantos minutos tá esse vídeo aqui, mano Para aqui, rapidão, pra vocês verem a cara feia, mano Cena rápida, hein Cena rápida, hein 16 minutos, rapaziada Tomar cuidado com esse chão molhado, que o pneu da moto não tá muito bom Então, famílias Pai É no século XXII XXI, né, sei lá XXII Não, é 2022 Ano da Copa do Mundo Vezer 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 Passava um trator ali, velho Essa rua não tá fechada? Nossa, é verdade, tá fechada essa rua, mano Tá fechada? Tá fechada ou não tá? Que merda, hein? Eu sei que aqui é a conta, tá ligado? Ou não? Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Tá um cheiro de embreagem aqui, cara Eu digo mais, digo mesmo, hein? A mulher deu um sinal pro Cusão complementando a mulher? Vai ver se pode Que merda, hein? E aí E aí E aí E aí Tá um bom, Cusão Passar um trator junto com nós É muito bike, rapaziada Muito bike mesmo, mano E aí E aí E aí E aí Agradecer Agradecer a todo mundo que assistiu o videozão até o final, tá ligado? Ele acaba morando com a nós Ouviu a do Zentona cantando lindo Isso não é nem barulho, né? É sinfonia Certo, rapaziada Certo, rapaziada Tamo junto Só agradecer a geral aí E é nóis, Fio Marcha